Galera, cereal de Dragon Ball. Fala, galera, bem-vindo ao Dave na Cozinha, Dave experimenta, diretamente de Los Angeles, na verdade, a gente tá aqui no nosso Airbnb aqui, a cozinha é bem legal, né, Cardoso? Interessante essa cozinha aqui, essa ilha bonita, branca, gostei, tá? E a gente vai fazer aqui um monte de coisa. E aí, eu fui no mercado e encontrei isso aqui, que é o cereal da Reese's, que é essa marca, é uma marca muito popular aqui, tem no Brasil também, que vem aquelas, que se chamam uns cupzinhos, né, é um... Como é que eu não me diz assim em português, nem sei. Mas é de manteiga de amendoim e chocolate. Eles são aí os mais famosos que misturam manteiga de amendoim e chocolate. Tudo que eles fazem tem manteiga de amendoim e é uma delícia realmente, tá? Isso aqui é um cereal que eu encontrei, nunca tinha visto na minha vida. É o Dragon Ball, de um lado você vê o Goku, e aí aqui o cereal como é que é, e desse outro lado a gente tem o Freeza, tá? Se você olhar aqui do lado, tem todas essas caixas aqui, né, Tem aí Frieza, Cell, Goku, tem Vegeta, tem quem não choca aqui, peraí. Majin Buu, Vegeta, Trunks e Piccolo, tá certo? Aqui nesses personagens, tá? Bom, isso aqui custou 4 dólares e 93 centavos no Walmart, tá? 5 dólares, mais ou menos, se você pegar os taxis que eles botam depois, é mais ou menos 5 dólares. Vem, quantas gramas aqui, ó? 558 gramas, não sei como é que é o preço de um cereal aí no Brasil, né, mas não acho que chega a, se você fizer a conversão, é quase 30 reais, 25 reais, né? Não acho que é tudo isso no Brasil, não. Mas esse aqui é dessa marca, é da marca Reese's, né? E a gente vai abrir aqui, vou comer com leite e sem leite também, que vocês sabem, eu gosto do cereal sem leite também, tá bom? Aí eu não entendi, eu acho que esse aqui é do, é family size, né? Esse aqui é do próprio Goku, apesar de ter o Freeza aqui atrás, né? Eu acho que esse aqui é do Goku mesmo, tá? A marca é essa aqui, ó, agora que eu vi, é General Mills, né? Porque a Reese's eles fazem mais a chocolate mesmo, né? Eu acho que eles só fizeram uma coisa assim, não sei. Vamos abrir. Vamos tirar o saco aqui de dentro, pra dar uma olhada. Não, assim, a quantidade de cereal que tem aqui, né? Porque se você vai pegar um sucrilho no Brasil, metade é ar, né? E aqui, pelo menos, aqui tá parrudo realmente a quantidade aqui. E são essas bolinhas, você vê que tem a bolinha mais clara, que deve ser o amendoim, e a bolinha mais escura com o chocolate, né? Pra fazer aí a mistura de chocolate com amendoim, tá? Vamos abrir então aqui. Parece bom, viu? E aí, como eu já falei pra vocês, a experiência do cereal pra mim é da caixa. Então, a gente vai fazer isso, ó, pelo cheiro. Cheirão de amendoim. Olha, quem me segue aqui sabe o quanto eu gosto de amendoim. E o quanto eu fico bolado quando o negócio promete ser de amendoim e não tem gosto nenhum de amendoim. Fico louco, tá? Porque amendoim é uma das melhores coisas que existe. Esse tem o maior cheirão de amendoim, realmente, de manteiga de amendoim. Aí eu boto de volta na caixa, atenção, tá? E aí você pega na caixa e joga no seu bowl, tá? Olha que beleza. Olha que beleza o cereal, tá? Bem interessante. Parece que tem bastante amendoim. Vamos experimentar agora sem leite primeiro. Vamos ver aqui. Tá bom. Bem crocante, tá? Deixa eu dar um pouco daqui. Bem crocante, tá? Gosto de amendoim pronunciado, adoro. E, na verdade, parece bem mais um amendoim com chocolate mesmo. Ele é mais pra amendoim. E se você for olhar, eu acho que tem uma proporção um pouquinho maior desse negócio de amendoim do que de chocolate. Ótimo. Adorei. Daria um... 8,5 para o cereal aqui. Bom, agora vamos ver com o leite. Espera aqui. O leite vem no galão. Esse galão aqui tem 3,78 litros. E, aparentemente, é do Star Wars. É um leite do Star Wars, tá? Vamos botar o leite, então. Leite no galão. Eu não gosto de afogar o cereal no leite, tá? Eu gosto de adicionar o leite pra dar aquela pá e tal, isso aqui. Leite natural não tem açúcar, né, gente? Só que o cereal, normalmente, tem muito. E, então, fica uma delícia, né? Porque, pra quem não sabe, a galera gosta de leite condensado. Leite condensado, basicamente, é leite integral com açúcar pra cacete. Sabe? Delícia, né? Vai te matar em algum momento? Possivelmente, mas... Né? Você morre de delícia. Vamos ver. Ó. Incrível. Vou me segurar assim aqui, porque eu tenho muito vídeo pra gravar. Porque isso aqui tá muito bom, tá? Muito bom. Então, ó. Oi, eu sou o Goku. Aprovado o cereal de Dragon Ball. A galera aqui da casa vai comer também depois, porque isso aqui é muito bom, tá? Muito bom. Gostoso. A crocância na medida certa, o que é importante. Excelente, tá bom? Comenta aí o que vocês acharam, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Até a próxima, galera, com mais um vídeo. Valeu, tchau.